Música Música Volta agora o mundo escritório Você não quer que eu falece Música Vamos chamar já é dozeira Que é a sombra de vagada Pega a ladeira, mas não pode mais rodar Volta a madeira, volta a maizeira Tomando bem de tudo Volta pra fazer boira E se nota que é proíbe Graçou errado, quem não sabe pra viver Volta a caminhão é lado Volta pra adorar, volta pra aprender A vida já volando, deixa o lugar me bater Começa a buracar, tio Chama, chama, chama Volta a caminhão é lado, volta pra adorar Volta pra adorar, volta pra adorar A vida já volando, deixa o lugar me bater Puxa pra arriba, chama a cabeça O pinha do lar, vai que nada Chama, amor Vira a surpresa, a sombra de voz Chama a força, a sombra de voz Alô, a sombra de voz Azeema 시작 Ai o bobito da representação Ele fala e coloca assim Música 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 Quem é uma barba E quando existe amor Tô sentindo você tão tardinho Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Eu quero vir para mim agora, solta a voz Se resolveu Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu Se resolveu Preciso aprender Para meu povo Pra esse erro da chave É pessoal, estamos aqui na fecha do Sabugo Muita gente aqui na fecha do Sabugo A galera de Parnabiri Também região Aqui ó, Parnabiri É ó, Parnabiri Parnabiri E aí Muita gente Comprisão Tô sentindo que não se interessam Parnabiri 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 Amém Sem comentário Muita gente aqui Tá quase parecendo Aqui Tem um show lá É acontecendo E a galera aqui Muita gente aqui Tem um stand aqui Tem um show lá Tá fecha com sabão A CIDADE NO BRASIL A Praça de Alimentação E a galera aqui do baixo A CIDADE NO BRASIL Diretamente de Parnabirim, no Rio Grande do Norte Na Festa dos Sabores Se gostei do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu LIKE para o outro E vamos interagir no vídeo aí E vamos interagir no canal 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 E vamos interagir no canal